Máscara de hidratação para cabelos frágeis da Haskell. O tutano é um agente emuliente que amacia, dá brilho, condiciona e é associado a depantenol, fortalece os cabelos frágeis. Máscara de hidratação. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim que vocês estejam super bem. Mais uma vez, testei uma máscara de graça. Sim, de graça. Como? Amostra grátis. Por que não? Eu vou contar pra vocês o que eu achei sobre essa máscara aqui da Haskell Tutano. Como vocês sabem, sempre quando eu vou nas lojas cosméticos comprar algumas coisinhas, eu peço amostras grátis. Sempre quando... Eu lembro, tá gente? Eu peço. Mas vocês têm esse direito, assim, de pedir, tá? Por quê? Porque eles recebem pra dar pra gente, né? Os consumidores. Então peço, assim, porque é super, assim, né? Garantido que você teste produtos caros em amostras grátis. Então dessa vez eu testei essa amostra grátis aqui da Haskell. Esse daqui é o de tutano. É para cabelos frágeis, tá? Ele promete o quê? Força e nutrição. É uma máscara hidratante, tá? Uma máscara hidratação. Porque contém depantenol também na sua composição. Vou contar pra vocês como eu usei esse produto. Eu lavei o meu cabelo, né? Normalmente com shampoo. Somente com shampoo antes de usar esse produto. Lavei duas vezes com shampoo, saí do banho e apliquei essa máscara. Por que que eu apliquei fora do banho? Porque tem algumas máscaras que dá pra usar durante o banho mesmo. Porque é uma ação de 15 minutos, então é um pouquinho demorado. Depois que eu tirei o excesso bem da água com a toalha, eu fui aplicando a máscara e luvando. E essa quantidade que deu certinho pro meu cabelo, tá? De 10 gramas. E o meu cabelo desmaiou, gente. Simplesmente desmaiou. Gostei muito do efeito que deu no meu cabelo. Só tem uma coisa que eu não gostei. Do cheiro. Não gostei do cheiro. Não gostei mesmo. Mas o resultado foi super aprovado. Gostei muito do resultado. Ficou muito bom o meu cabelo. Realmente deu aquele hidronutrição, tá? Aquele resultado de hidronutrição. Esse daqui não é o resultado, porque não foi hoje que eu usei. Mas eu gravei pra vocês o resultado de como ficou o meu cabelo depois que eu usei essa máscara. Depois que eu usei essa máscara, deixei agindo por 15 minutinhos. Fui, enxaguei, passei condicionador. Tudo bem bonitinho. Aí depois saí do banho. E esse daqui é o resultado, como vocês podem ver. Como falei pra vocês, é uma máscara que contém tutano e também depantenol. Mas na sua composição também tem parafina líquida, tá? Pra quem não gosta de usar esses produtos que contêm esses proibidos, não use, tá? Mas eu, assim, tipo, sou muito chata com isso. Até porque eu uso shampoo com sulfato. Então, eu uso normalmente. A única coisa que não me agradou mesmo foi o cheiro. Se você já usou esse produto, deixa aqui embaixo nos comentários que eu gostaria muito de saber, tá? E se você gosta de usar também amostras grátis, também deixe aqui nos comentários. Porque, assim, gente, eu amo usar. Porque você pode usar e testar vários tipos de máscaras, assim, sem gastar nada, né? Muito bom. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Minhas redes sociais são todos aqui embaixo na descrição do vídeo. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.